Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos conversar sobre automobilismo? Então vem comigo. 10 horas e 28 minutos recebendo no estúdio aqui o Vinícius Frati, ele que é responsável pelo Kart Sorocaba, um espaço de locação de kart, aquela adrenalina em não tanta velocidade. Vinícius, seja bem-vindo à Rádio Ipanema. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite aí. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a turma que está escutando a gente aí também. A galera que está normalmente no carro ouvindo a gente já vai se imaginar, né? O kartzinho já está lá até... porque a velocidade não é tão alta, né? Chega a quanto os seus karts? Chega a 70 por hora. 70. No finalzinho da reta dá para chegar. Só que é o seguinte, os pneus vão se aproximando rápido, as curvas são fechadinhas. O sentimento de 70 é diferente. Exatamente. E como você está perto do chão é muito maior, né? Sim. O sentimento parece estar 300 por hora. Eu confesso para você que trabalhei num kart, meu primeiro emprego, Bruninha. Sério? Eu nunca me falo isso. Foi como fiscal de pista, numa pista de alma, do lado do Sorocaba lá, do shopping Sorocaba. Eu trabalhei lá durante 4, 5 meses, assim, de férias, aquela zoeira e tal. E era legal porque o Átila, Abreu, tinha 10 anos e ele marcava os tempos mais absurdos, porque ele era levinho e também ia comendo tudo. É isso, né? É isso. Na verdade, o peso influencia bastante, né? É óbvio que o braço também, o braço que a gente fala é habilidade. Influencia bastante também, mas o peso dá uma... É o que diferencia. Então quem é mais leve tem mais vantagem. Bruninha, você... Nossa, eu vou voar. Bruninha, você bebe bife, assim, né? Eu vou voar. Só não dá pra voar pra fora da pista. Não, por favor, não. Fica no kart, fica no kart, pelo amor. Então, falando disso, já falando de eu voar, pra eu não voar fora da pista, como que é? É mais difícil pra mulher? Homem tem vantagem, assim, por ser mais pesado o carro, o volante? É óbvio que não tem direção hidráulica, né? Ele é um pouco duro, mas muitas mulheres andam lá e não tem problema nenhum. Elas tiram de letra. Tem até mulher que dá pau em homem. Vai lá, ganha corrida, aposta cerveja. Eu queria muito ele ganhar do Tiago, eu ia zoar ele eternamente. Não, mas eu perco de todo mundo. Eu confesso que depois que eu fiz 110 quilos, sabe? O cartinho vem aceso, o Luizinho, ó. Vem batendo, assim, ó, voando o país, cara. O Tiago tá chegando, todo mundo já sabe. Vamos marcar uma prova, Tiago contra Bruninha. Isso, exatamente. Eu vou tomar volta em quanto tempo, né? Decidir o campeão. Legal. Vinícius, e pra marinheiro de primeira viagem, eu falei agora do caso do Atila Abreu, que tem 10, tinha 10 anos, mas hoje se tornou um piloto. Agora, a criança que nunca teve acesso a um automóvel, se adapta fácil, como é que é a primeira volta, porque a mãe fica preocupada, mas ao mesmo tempo é gostoso, né? Na verdade, assim, criança a partir de 12 anos, 1,5m de altura pra cima. Eu posso? Ah! Viva! Pelo que eu tô olhando aqui, você não vai poder. A Bruninha parece uma criança de 9, mas ela tem mais que 12, tá? Então, é uma brincadeira bem sadia, é óbvio que dá pra se machucar, só que a gente, se for uma criança pequena, a gente dá uma diminuída na velocidade, explica bem certinho pra ela, pra ela que eu via. E depois libera as últimas voltas, né? De falar, vai menino. É, vai, agora é só você na pista, a gente procura soltar só a molecada junto, não soltar com o adulto, pra não ter esse perigo de se machucar, de acontecer algum acidente. Porque tem aquele adulto que não sabe brincar, né? Ele não sabe que ele tá competindo com a criança, né? Tem, tem, tem. Sempre tem. O tiozão que quer ganhar de todo mundo, né? Ah, eu quero ganhar do menininho de 12 anos. Só que ele é mais pesado e ele não vai ganhar. Pra massagear o ego dele, ele quer ganhar do moleque de 12 anos. Mas Vinícius, e vocês, é, tem, é, uma liga de kart, vocês tem campeonato, se a galera quiser só assistir, é, por exemplo, ah, eu não vou correr agora, mas eu quero ver como é que é, ouviu o barulho bem passando. Sim, é, que é muito bom, por sinal. Muito legal, é legal. Na verdade, é só alocação mesmo, o campeonato a gente não tem, de vez em quando a gente arma um campeonatinho amador, entre os clientes, tem um campeonato de, é, agora eu me esqueci o nome, que é o que rola lá, eles fazem várias pistas da região e rola lá também, que é muito legal. É uma das etapas. Sim, uma das etapas é no kart de Sorocaba, e, mas é muito bom, mas se você quiser um dia pra não correr, só que, só olhar por curiosidade, tá tudo aberto, tem um barzinho lá que funciona, um restaurante, umas porções, sim. Eu já fui lá, Bruninha, eu falo, a vez que eu corri saindo faísca, foi até uma experiência lá no kart de Sorocaba, que fica ali, ó, entre a Universidade de Sorocaba, a entrada ali da Celso Charuri, até o Campolim ficar no meio ali, né? Sim, na saída de acesso da Nogueira Padilha, quilômetro 95. Isso, 95, no sentido Araçoiaba, né, não no sentido São Paulo, no sentido Araçoiaba. Vocês estão de segunda a segunda, como é que é? De quarta a domingo a gente funciona, sendo de quarta a sexta das quatro da tarde às dez da noite, no sábado das duas da tarde às dez da noite, e no domingo das duas da tarde às oito da noite. Porém, é, todo quarto domingo do mês, lá no kart de... Tem uma promoção. Não, rola todo quarto domingo do mês, rola um encontro de carro e moto. Entendi. Aí a gente fecha o kart pra locação e rola um encontro bem massa, tem bandinha, banda de rock, almoço... Legal, legal, Vinícius. Eu quero aqui fazer um pedido no ar, posso? Com certeza. Um par de entradas pra gente sortear pro nosso ouvinte, pode ser? Tá feito, tá feito. Então, ó, abrindo o telefone aí, Luizinho, 21020391, Vinícius Frati aí, quero agradecer você por passar aqui com a gente. É um espaço outdoor, como a gente falou, na Raposo Tavares, quilômetro 95, entrando na Nogueira Padilha, do lado direito. E você acompanha a Fórmula 1 e tal? Você acha que a molecada lá se inspira em quem hoje? O Rosberg, o Hamilton? Quem que é o sucesso dos meninos? Ah, eles se inspiram bastante no Hamilton, né? Felipe Massa já era, né? Felipe Massa não dá mais, Felipe Massa tá atrasado. Tá engasgado. Felipe Massa já foi. Até o Rubinho era melhor, né? Na época. Bom, quer mandar um abraço, quer falar dos parceiros, quer mandar mais algum regado, muito obrigado pela visita. Obrigado a vocês pela oportunidade, queria mandar um abraço aí pra todos os amantes do automobilismo, queria convidar todo mundo pra ir lá visitar a gente, dar uma volta, e relembrando que todo o quarto domingo do mês, a partir das nove da manhã, rola um encontro. Cai que dia? Esse mês cai dia 22. 22, tá certo. Dia 22, a partir das nove, encontro de carro e moto antiga. Tá certo. Então, pros amantes aí do automobilismo, dá uma passada lá. É, porque nesse último domingo do mês é a volta de um feriado, né? Sim, é. De Corpus Christi. A gente tem ouvinte na linha, que é o vencedor. Alô, quem fala? Cadê, cadê? Vai perder o par de entradas, é isso, Luizinho? Alô? Moscou. Moscou? Então já é 2-1-0-2-0-3-91, depois o Luizinho anuncia o vencedor. Obrigado, meu brother. Obrigado a vocês. Vamos de música, esse é o da noite, Panema, oferecimento de cervejaria Burgman. O melhor sabor artesanal e a qualidade é sem igual, mas se beber, não dirija. Jesus, oh, empty can't be...